E em Diamantina, Minas Gerais, o ministro do Meio Ambiente visitou o Parque Nacional das Sempre Vivas e anunciou reparses para a preservação do local. O governo vem buscando alternativas para aumentar investimentos e melhorar a gestão de parques nacionais. O ministro do Meio Ambiente está visitando várias unidades de conservação pelo país. Agora foi a vez de Minas Gerais. Em Diamantina fica o Parque das Sempre Vivas, uma unidade de conservação do ICMBio com mais de 124 mil hectares de área na Serra do Espinhaço. Ele está nos planos do Ministério do Meio Ambiente, que pretende destinar 150 milhões de reais em multas da mineradora Vale pelo rompimento da barragem de Brumadinho para sete parques nacionais aqui em Minas Gerais. Além disso, outros 100 milhões de reais, também em multas à Vale, vão ser destinados a programas de saneamento básico e fechamento de lixões a céu aberto em Minas Gerais. O Parque Sempre Vivas, em Diamantina, é um dos partes que receberá essa parcela de 20 milhões e depois, quando estiver pronto, caminhará também para a concessão, sendo incorporado ao primeiro grupo dos 20 partes. Já em São Paulo, no município de Colômbia, um parque urbano vai receber 250 mil reais em recursos federais. O investimento vai servir para recuperar e urbanizar a área conhecida como Mirante. A região fica às margens do Rio Grande, divisa entre Minas Gerais e São Paulo. A ação faz parte do programa Cidades Mais Verdes do Ministério do Meio Ambiente. O Cidades Mais Verdes é um programa nacional, dentro da Secretaria de Qualidade Ambiental Urbana do Ministério, e que tem como objetivo aumentar a quantidade de áreas verdes dentro dos perímetros urbanos. Qual é a lógica disso? É necessário para você ter maior permeabilidade do solo, ajuda também na questão de sensação e temperatura, melhora a qualidade de vida das pessoas e também melhora a qualidade do ar. A Cidade Mais Verdes é um programa nacional, dentro da Secretaria de Qualidade 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 de Qualidade.